É bom cantar, é bom ouvir, é bom louvar É bom cantar, é bom ouvir, é bom louvar Morar as coisas ao local, pra ter que ver o nome de nós E achar meu sentido, pra poder sim É bom cantar, é bom ouvir, é bom louvar É bom cantar, é bom ouvir, é bom louvar Morar as coisas ao local, pra ter que ver o nome de nós E achar meu sentido, pra poder sim É bom cantar, é bom ouvir, é bom louvar É bom cantar, é bom ouvir, é bom louvar Morar as coisas ao local, pra ter que ver o nome de nós E achar meu sentido, pra poder sim É bom cantar, é bom ouvir, é bom louvar Morar as coisas ao local, pra ter que ver o nome de nós